Momento PET da professora, oferecimento, clínica veterinária da professora Cláudia Bonini e INVET, intensivismo e nefrologia. Sejam bem-vindos a mais um Momento PET. Eu sou a doutora Tahara, estamos aqui na clínica da professora INVET e hoje falaremos de um tema muito importante, a castração. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês e explicar como é que funciona esse procedimento e o porquê ele é tão importante. Estamos aqui com a doutora Vanessa Rampazzo hoje, ela faz parte da equipe INVET Clínica da professora, ela tem especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais e vai nos ajudar a tirar as dúvidas sobre esse tema. Tudo bem doutora Vanessa, muito obrigada pela sua presença. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui e vamos tirar as dúvidas. Bem, vamos começar com o que é necessário para que um estabelecimento esteja autorizado a fazer esse procedimento com qualidade e segurança. É necessário uma equipe com cirurgião, anestesista, um centro cirúrgico equipado e que a equipe esteja preparada a atender decorrências, que seja de preferência 24 horas ou seja associada a outro estabelecimento que possa atender após o horário. Sim, a gente não pode esquecer que é muito importante que independente que você faça em um local que não é 24 horas, que tenha o acesso ao veterinário de 24 horas, porque intercorrências podem ocorrer após esse período e o cliente pode precisar de, de repente, uma orientação, ou às vezes fica ansioso. Então, que tenha alguém que possa sanar essas dúvidas depois que a clínica onde foi feito fecha. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é que muita gente questiona a relação aos pontos, ao tempo do procedimento, ao risco do procedimento. Então, eu gostaria que, se você pudesse, doutora Vanessa, explicasse para a gente como que é feito esse procedimento e que isso evoluiu muito durante os anos. Hoje a gente tem um procedimento diferente do que era feito há 10 anos atrás. Inclusive, a questão da cirurgia minimamente invasiva e o porquê e como que é feito tudo isso. Bom, no procedimento eletivo, a cirurgia é bem simples. O tempo é menor, geralmente no macho leva de 10 a 15 minutos e na fêmea de 20 a 30 minutos. A incisão, ela é pequena, porque a gente faz com a técnica do gancho e a sutura é intradérmica, não tem ponto externo. Então, quando ela é feita eletiva, o procedimento é tranquilo. Uma coisa que os proprietários sempre ficam muito ansiosos é em relação ao pós-cirúrgico. Como que funciona em relação? O animal sente muita dor? Que tipo de medicações ele vai precisar fazer? E uma questão que sempre é uma coisa comentada, que é o uso do colar elizabetano, que é aquele cone que o animal tem que ficar. Que é, às vezes, a parte mais difícil. Mais difícil que dar remédio é o proprietário ficar com o animal com aquele cone, com o colar. É estritamente necessário? A gente tem outras alternativas em relação a isso? O protocolo de medicação vai depender do médico veterinário e cirurgião. O básico seria a analgesia, que é o controle da dor e antibiótico-terapia preventiva, se necessário. O uso do colar, hoje a gente opta pelo uso da roupinha. O colar só em exceções, às vezes o animal não se adequa a roupinha, mas geralmente a gente opta pela roupinha, que ela é bem mais confortável. O macho, a gente tem essa roupinha que já é própria para o macho e da da fêmea, que é certinho já para o procedimento cirúrgico, para o pós-cirúrgico. Doutora Vanessa, em relação aos felinos, é a mesma coisa? Eles utilizam também essas roupinhas? E tem alguma coisa que, às vezes, o proprietário nota quando o animal põe a roupinha de diferente? Em relação aos gatos, realmente eles têm o comportamento diferente. Alguns gatos podem apresentar dificuldade de urinar, defecar com a roupinha. Então, quando o procedimento é feito minimamente invasiva e com o ponto intradérmico, que não é o ponto externo, eu aconselho os proprietários a tirarem a roupinha quando o tutor estiver perto e somente usa a roupinha quando eles não estiverem em supervisão deles. E em relação aos pontos? Você falou agora em relação a esse ponto intradérmico, a minimamente invasiva. Qual que é a recomendação? Em quanto tempo retira os pontos? E quanto tempo esse animal deve ser visto pelo seu veterinário novamente? Quando os pontos são externos, eu aconselho levar aí de 15 a 20 dias para estar retirando. Quando o ponto é intradérmico, ele não tira, ele não retira. Mas é bom voltar para a reavaliação, sempre é bom voltar ao médico veterinário que fez a cirurgia para estar reavaliando como foi o pós-cirúrgico. Ainda falando em relação ao pós-operatório, não é só importante que a cirurgia seja bem feita, mas sim que o tutor colabore com o pós-operatório. Quais são as suas orientações em relação ao pós-operatório? Os cuidados do pós-cirúrgico são extremamente importantes. Tem que seguir a risca, o médico veterinário, o que ele passou certinho, horário de medicação, repouso e a avaliação dos pontos após a cirurgia, que geralmente vai de 15 a 20 dias para cicatrização, musculatura, pele. E também é importante manter o local limpo, o local da incisão da cirurgia, sempre com curativo, manter a limpeza, é muito importante também. Apesar de ser um procedimento simples, rápido e seguro, a gente gostaria de saber se tem complicações a longo e médio prazo e se tem algum prejuízo para esse animal, esse procedimento. As complicações cirúrgicas podem acontecer sim, começando com a experiência do profissional que está realizando. Tem toda uma precaução, precisa de um ambiente estéreo, de um centro cirúrgico adequado, material estéreo. Então, as complicações podem começar desde o início do procedimento. Isso também inclui um pós-cirúrgico adequado, Então, é muito importante seguir a risca tudo o que for preciso para ser um procedimento realmente tranquilo. No macho, o que acontece? O libido pode continuar até seis meses após a castração. Isso devido ao hormônio circulante, que ainda depois da castração fica circulando. Isso tende a diminuir após seis meses, mais ou menos. A experiência do cirurgião inclui muito por quê? No procedimento de OSH, da castração, principalmente em fêmea, tem que ser retirado os ovários inteiros dos dois lados. Então, quando isso não acontece, devido à inexperiência, causa problemas futuros para a cachorrinha. Geralmente, o cio, ela entra ainda no cio, e a piometra de coto, que a gente fala que é o resquício de útero, ainda pode ter infecção devido ao hormônio, que é produzido pelo ovário que não foi retirado. Isso realmente é muito importante, porque eu, como nefrologista, às vezes recebo alguns casos que são complicações do procedimento de castração que não deu certo. Então, às vezes tem a ligação dos ureteres, que é aquele caninho que leva a urina até a bexiga. E isso pode causar um problema renal muito sério. Às vezes é necessário retirar o rim por causa de um procedimento mal feito. E as piometras de coto também, que a doutora comentou, que é quando tem essa infecção que fica também próxima ao rim, sempre causa algumas alterações. Então, assim, não vou dizer que acontece todo dia, mas é comum na minha rotina receber esses casos de castrações mal sucedidas. Por isso é muito importante você saber o local que você está fazendo, o profissional e toda a equipe que está envolvida nisso. Com relação a isso, inclusive, eu queria pedir para a doutora Vanessa algumas dicas. Se você, em casa, está pensando, vou castrar meu animal. O que é importante eu pensar a respeito disso? O que é importante e imprescindível ter para conseguir realizar um procedimento com qualidade? Primeiramente, a gente precisa procurar um médico veterinário para estar retirando todas as dúvidas. Marca uma consulta. Isso para estar avaliando, fazendo todo um check-up, antes de estar marcando o procedimento. É muito importante ter um médico de confiança, para retirar todas as dúvidas, para você ficar mais confiante para o procedimento. Um centro médico equipado, que tenha todos os equipamentos, que possa atender qualquer intercorrência no procedimento cirúrgico. A avaliação pré-cirúrgica é extremamente importante, geralmente realizada pelo clínico ou pelo anestesista. Os exames pré-operatórios vão depender da idade, vai depender de tudo, do check-up, da avaliação pré-cirúrgica, para saber necessário quais são os exames pré-operatórios. O jejum é muito importante no dia da cirurgia, que é recomendado pelo médico veterinário dias anteriores. As fêmeas são recomendado não castrar no cio, porque durante o cio aumenta a vascularização no útero, então isso pode aumentar o risco de hemorragia. Então é importante ou antes do cio ou após o cio. E as fêmeas, devido a ser um procedimento mais invasivo, é importante que elas fiquem em observação pelo menos 24 horas após o procedimento cirúrgico. Então agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, no segundo bloco, a gente vai ter os mitos e verdades sobre castração. Quando eu conheci ele pela primeira vez, eu senti pelos olhos dele que ele estava precisando de mim, que ele estava precisando da minha ajuda. Ele tinha 20 quilos abaixo do peso dele ideal, ele não conseguia enxergar muito bem, ele não conseguia andar. Foi bem difícil no início. Quando a doutora me deu o diagnóstico da doença dela, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada. Me veio a lembrança de uma perda anterior que eu tive e realmente foi dramático. Cogitar a possibilidade de passar de novo por uma situação que já tinha me trazido muita dor e muita tristeza. A importância de ter cães na minha vida é o fato do amor mesmo, da necessidade, do carinho, da energia, né? Eu não imagino uma casa sem um animal doméstico, principalmente sem um cachorro. A Terabyte chegou na minha vida no momento em que eu perdi a Megabyte e aí a gente queria mais uma cachorrinha, conseguimos ela por indicação de um amigo e ela veio para a nossa vida para dar alegria. Foi um trabalho da ONG que eu conheci o Raul. O Raul estava bem debilitado, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade de comer. Visualmente, clinicamente, a gente já tinha certeza que ele tinha leishmaniose. Eu acabei adotando, ele ficou comigo. Ele estava comigo até hoje, fazem dois anos. Quando eu descobri que a Tera também tinha doença, foi muito complicado, porque eu tinha o trauma anterior da doença com a minha outra cachorrinha, que tinha sido sacrificada. E foi um choque. Mas, imediatamente, a doutora Romeika, ela conduziu a informação de uma forma diferente. A leishmaniose é uma zoonose. Então, ela pode ser transmitida do cão para o homem, do gato para o homem e dos animais silvestres para o homem. Não é só o cão que participa desse ciclo de transmissão. A gente descobriu a perspectiva do tratamento de cães com milteforam. Hoje não é mais necessário que a gente sacrifique os animais. Existe a perspectiva terapêutica. É muito prazeroso acompanhar a longevidade de um cão tratado. O proprietário precisa querer. Isso não é uma questão de preço. Isso é uma questão de valor. O quanto o meu cachorro vale para mim? O que eu acho mais nobre na questão de ter um cão é o papel social que ele exerce dentro de uma casa. Quantas pessoas saem da depressão por conta de um cão? Quantas pessoas resolvem querer viver de novo para cuidar de um cão? Fora isso, eles vivem menos. Eles são nobres. Eles vivem muito menos que nós. Então, eles nos ensinam a perda. Na vida, a gente perde. E o cachorro também tem esse papel social de nos ensinar a perder. Depois desse susto de ter visto tudo o que aconteceu com a Mega, realmente a gente poder conviver com a Terabyte normalmente, sem nenhuma sequela, sem nenhum sintoma da doença, é um motivo de muita alegria. Ele é um cão muito especial. E parece que ele sempre traz aquele olharzinho de gratidão. Vamos começar a chorar. Aquele olharzinho de gratidão. Pelo que foi feito por ele. Ele é incrível. Incrível. Voltamos agora do nosso intervalo e vamos continuar esclarecendo as dúvidas sobre castração. A gente preparou um conteúdo para a doutora Vanessa conseguir responder para a gente o que é mito e o que é verdade a respeito do procedimento de castração. Não adianta castrar animais adultos ou idosos. É mito. Adianta sim castrar adultos ou idosos. Isso a gente evita muitas doenças. No macho, os tumores benignos de próstata e na fêmea, a piometra que é a infecção uterina, além das doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis. E a anestesia de animais idosos é segura, desde que faça todo o check-up que a gente comentou anteriormente. Castrar as cadelas garante que elas não apresentem câncer de mama? É mito. Quando a fêmea é castrada antes do primeiro cio, geralmente nos seis meses, a gente consegue reduzir em 90% a chance dela apresentar o câncer de mama. O tumor em cadelas geralmente acontece por estímulo hormonal. Então, cada cio que ela apresenta aumenta a porcentagem de ela apresentar futuramente o câncer de mama. A castração torna os gatos mais caseiros? É verdade. Geralmente, os gatos tendem a ficar mais caseiros, ficarem mais tranquilos após a castração. Isso no período dos seis meses que ainda tem hormônio circulante. Então, geralmente, após os seis meses da castração, ele tende a ficar mais tranquilo. É necessário que as fêmeas tenham pelo menos uma cria para depois castrar? É mito. Como eu falei anteriormente, as fêmeas, elas devem, para reduzir mais de 90% da chance dela apresentar o tumor de mama, é necessário castrar ela antes do primeiro cio. Mas também, que gire em torno de seis meses. Mas também, antes dos seis meses, também não é recomendado o desenvolvimento do animal. Então, é recomendado antes do primeiro cio, porém, menos que seis meses não é recomendado. Cães castrados podem ficar obesos? É verdade. Devido à diminuição do metabolismo, deles ficarem mais tranquilos, e eles terem uma tendência à obesidade. Porém, isso pode reduzir se tiver um acompanhamento veterinário. A castração aumenta o tempo de vida dos pets? Verdade. Como a gente estava falando, a castração, ela previne várias doenças. Uma delas, o tumor de mama, o tumor de próstata, além de deixar os animais mais tranquilos, isso evita atropelamentos, principalmente nos gatos, que costumam ir para a rua, evita atropelamento, além do controle populacional, devido ao aumento de cães e gatos abandonados. Então, isso ajuda no controle populacional também, que é muito importante. Todas essas questões são muito importantes. A castração é uma maneira preventiva, super importante para a gente prevenir essa superpopulação desses animais de rua, e até mesmo do seu pet, para que diminua as doenças e a probabilidade de ele ter algum problema. Então, eu queria agradecer muito à doutora Vanessa, que faz parte da nossa equipe, esteja aqui hoje com a gente, para esclarecer todas essas dúvidas. E se surgirem mais dúvidas, vocês também podem mandar para o nosso e-mail, e a gente vai tentando responder o quanto antes. Muito obrigada, doutora Vanessa. Eu que agradeço, e eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês sobre a castração. Queria agradecer a presença de todos por terem ficado conosco aqui durante o nosso programa. Espero que tenha sido muito válido para todo mundo. E não esqueça, clínica da professora Inveti, você ama e a gente cuida. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Teologia